Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Vamos começar. Gente, sempre começar antes do shampoo, colocar um pouquinho de linago no seu cabelo e depois passar uma aguinha no cabelo e daí você coloca o seu shampoo. Muito importante começar assim. Olha, shampoo barato, ele tem silicones, alguns tem álcool e alguns tem amônia. Amônia é seco cabelo. O silicone ele pesa o cabelo e muitas vezes os álcools também pesam o cabelo. Então escolham shampoos de alta qualidade, esse aqui é até brasileiro, de alta qualidade, clássico de todos os nomes da companhia, das companhias, shampoos de alta qualidade que não tenha silicone nem essa terrível amônia, ok gente? Você sabe que eu sou um fã enorme do mel, né? Então o mel, gente, é muito importante porque muitos shampoos, o alvo do shampoo é só o cabelo. Não importa para a companhia de shampoo muito o seu couro cabeludo e você acaba com infecções, fungos, enfim, bactérias, um monte de coisas. O mel, colocar mel no cabelo, gente, é muito, muito bom. E ele sai fácil, ele fica melequente, sabe por quê? O mel, ele dissolve na água facilmente. E o que ele traz para o cabelo? Hidrata o cabelo e ele combate as bactérias e os fungos. Mel, muito, muito bom. Ok gente, eu diria, tenta fazer uma vez por, difícil fazer hoje em dia, uma vez por semana ou pelo menos uma vez por mês, é colocar o óleo de oliva, misturar com abacate e criar uma máscara e óleo de coco e criar uma máscara incrível para o cabelo que devia ser feito. Então é mel, abacate, óleo de coco e óleo de oliva. E misturar tudo no cabelo, deixar uns 10 a 20 minutos no cabelo e depois fazer um rinço do cabelo, né? Isso é muito bom com a máscara do rosto. Impossível fazer duas vezes por semana, claro, ninguém tem esse tipo de tempo hoje em dia, mas pelo menos uma vez por semana e no mínimo uma vez por mês, gente, ok? Olha, fazer o rinço do cabelo com água fria. Por quê? Porque a água fria, ela segura a hidratação do cabelo e ela não danifica o cabelo. Sempre, sempre, sempre fazer o rinço do cabelo, lavar o shampoo, lavar as máscaras, lavar o vinagre, sempre com água fria. Ok, ok, digamos que você secou o cabelo demais, gente. Eles têm produtos hoje que você pode fazer um spray, um tipo de óleo que tem coco, óleo de oliva, várias coisas, continuam a minha companhia, mas... E ele muitas vezes, gente, olha, dá pra ver, é leite de coco, né? Se o cabelo tá muito seco ou antes de usar o secador, faz um sprayzinho e olha, ele é leve, ele não dá um peso de óleo, ele é bem... é como se desse água. E você faz um sprayzinho, ó, você faz um sprayzinho no cabelo, gente, e daí você pode usar o secador, tem um cheirinho maravilhoso. Ok, gente? Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe.